Tenho vivido em paz Voltado a ser criança E agora Todo dia O sol invade A minha vida Andar descalça faz Parte do que mais gosto E simplesmente amar É nisso que eu aposto 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 Tenho brincado a sós Tento pegar o vento E agora Todo dia Uma rosa invade O meu pensamento O meu pensamento O meu pensamento O meu pensamento Dizer que nunca mais Não digo É tanto tempo Mas se eu tiver Tento chorar Que seja Só um breve momento Só um breve momento Só um breve momento Só um breve momento Tenho vivido em paz Voltado a ser criança E agora Agora e sempre Terei doces lembranças 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 Amém